Gente, tudo bem com vocês? Estarei gravando aqui mais um videozinho aqui para o canal, tá? Sobre um primer caseiro, tá bom? Como que eu faço meu primer caseiro, gente? Super fácil, com apenas quatro ingredientes, no caso. Quatro coisas, tá bom? Que no caso é tinta, cola branca, maisena, no caso amido de milho, no caso amido de milho, tá? E água, tá bom? Vamos lá, então? Vou mostrar aqui para vocês, então. Desculpa que eu botei a mão na frente aqui, gente. Cola branca, que eu falei para vocês. Olha, a tinta, no caso eu vou usar a branca acrílica fosca, que é a que eu tenho aqui, tá? Você pode usar a PVA, a água e o amido, que está aqui, ó, gente. Eu vou pegar, no caso, aqui um potezinho transparente, tá? E eu vou fazer o seguinte, vou pegar uma colher, ó, dessas grandes aqui, tá? Vou colocar duas medidas de cada, tá? No caso de cada, que eu digo assim, da cola branca, ó. Vou colocar duas, mas no caso eu vou precisar de mais de duas, porque eu vou fazer... Eu vou fazer, vai ser... Meu Deus do céu. Vou precisar de mais, porque eu vou precisar pintar uma coisa grande, gente, tá? Olha aqui. Olha aqui a tinta, ó. Vou botar duas colheres também, tá? Tá bom? Agora vai ser o amido. Opa. Tem um bichinho no meu amido aqui, ó. Ai, bichinho. Ai, meu Deus, me soltei o amido por tudo, Jesus. Aqui, agora, gente, nós vamos colar uma mexidinha aqui. Misturar aqui, ó, o amido na... Na cola e na tinta, ó. Vou botar água. Você vai colocando aos pouquinhos, tá? A água, porque você tem que desmachar bem, gente. Aí não pode colocar muita água. Tem que colocar de a pouquinho, ó. E ir misturando. E esse primer, você pode fazer e já pode usar, tá? Você não precisa esperar um tempinho. Porque tem uns produtos que, às vezes, tem que fazer e esperar pro outro dia. E esse aqui não, gente. Olha só. Aí você mistura. Ó. Mas tem que desmachar bem, gente. Ó, tá assim, ó. Mas vou botar um pouquinho mais de água. Primeiro tem que desmachar bem, tá? Vocês sabem como é que é o amido, né? Eu acho que tem gente que bota farinha também, gente. Mas eu acho que farinha é mais difícil de desmanchar. O amido é mais fácil. Tá? Então, tá. Então, não se esqueçam que eu coloquei duas medidas, assim, de amido, de cola. E de tinta branca, tá? Pode ser PVA. Ou essa acrílica fosca que eu tô usando aqui, gente. Ó. Tem que misturar bem, tá? Ó. Tá assim. Eu vou botar um pouquinho mais de água. Ai, meu Deus. Posso botar demais, Jesus. Tá? Tem que ficar estilo uma tinta mesmo, tá? Eu já comprei primer pra mim pintar. E primer é meio carinho, né? Tudo é caro, né, gente? Tudo é caro. Tudo que a gente vai comprar é caro. Quem usar bastante, você pode passar em vidro, em latas, tá bom? É claro. Você depois tem que passar a tinta igual, gente. Isso aqui é só pra o primer service, assim, no caso, pro vidro. Você passar no vidro pra depois passar a tinta PVA, gente. Porque senão, a tinta depois ela sai. Se você passar a mão assim, a tinta sai depois, gente. Porque não tem nada pra agarrar a tinta no vidro, entendeu? O vidro é muito liso, ó. É muito liso, entendeu? Então, não pega a tinta. Até pega a tinta, mas depois qualquer coisinha que você passar assim a mão, ela vai sair a tinta, tá bom? Ela tem que ter uma coisa pra fixar ela aqui. É a mesma coisa na lata, gente, tá? Seja lata de... Aquelas latas de leite em pó. Lata de... Aqueles achocolatado. Você tudo tem que passar o primer primeiro, gente. Olha só. Aí, ficou nessa textura aqui, ó. Eu vou deixar nessa textura, gente. Tá bom? Aí, no caso, eu vou passar aqui numa lata pra mostrar pra vocês como é que fica. Tá? E depois, claro, depois eu vou ter que fazer mais também, em maior quantidade. Porque é uma lata grande, gente. Vou mostrar pra vocês. E essa lata aqui, ó. É uma lata assim, olha. De leite em pó. Eu não sei de quantos gramas essa lata aqui, mas é uma lata grande, tá? E eu tenho duas dessa lata aqui, gente. Eu quero fazer um porta-mantimentos. Porque eu não tenho, tá? Aí, como eu iria comprar, é a minha mantinha lá, minha mãe me deu. Aí, no caso, eu tenho duas, né? Aí, eu tenho uma outra grande lá, que ela é uma lata de porta-mantimentos antiga. Que tá enferrujada. Eu vou lixar e ali eu vou pintar também. Vou passar pra ele e pintar. Aí, eu vou pintar as três iguais. Eu tenho ideia de fazer uma decoupagem, assim, com uma vaquinha na frente, assim, né? Eu acho bonitinha, assim, coisa de vaquinha pra botar na cozinha. Algum bichinho, assim, tá? Uma galinhazinha também. Eu vou ver. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Porque eu quero colocar, no caso, no meu, eu quero colocar o arroz. No outro, eu quero colocar o feijão. No outro, eu quero colocar o, acho que o açúcar, tá? São as coisas que a gente mais usa, assim, que dura pouco. Que vai muito rápido. Então, a gente tem que ter um pouco mais, né? Guardado, né? Não adianta comprar, assim, ter pouca quantidade. Quando acaba, você vai ver, já não tem mais, né? Então, aqui, olha só. Aí, eu vou precisar da lata, né? No caso, que eu vou pintar. No caso, eu vou pegar a colherinha aqui pra misturar aqui o meu primer, tá? Aí, no caso aqui, gente, eu vou pegar um pincel. Ó, as cerdas macias. A lata tem que tá limpinha, tá? Você passa um pano húmulo, você passa um alquinho depois, um paninho com álcool, tá? E deixa secar, pra depois, sim, você pegar e passar o primer, tá, gente? Olha aqui. Aí, eu vou molhar aqui, no caso, o pincelzinho, tá? E vou, ó, pintar aqui. Vamos ver. Olha só. Olha, gente. Então, se tudo a gente for comprar, gente, sai caro, né? Porque artesanato, as pessoas acham que artesanato é uma coisa... Ah, é lixo. Não, artesanato não é lixo, gente. Gente, muitas coisas são compradas. Você vê uma latinha decorada, ah, é uma lata do lixo. Não, gente. É uma latinha que ela fica... Você não sabe o que tem que fazer pra aquela lata ficar bonita. Várias coisas, né? Essas pessoas não dão valor pro trabalho dos outros. Mas, olha só, ó. É primer. A pessoa que não sabe fazer mesmo, tem que fazer primer. E um monte de coisa. E verniz, um monte de coisa, a gente gasta. Né? Então, você fazendo assim, sai mais barato, rende mais, ó. Eu acho que vai dar, gente. Claro, você tem que passar, tipo, umas duas de mão, mais ou menos, tá? O mínimo é duas de mão. E o máximo é três, gente. Não precisa mais que três, tá? Olha, como cobre bem aqui. Essa aqui é recém a primeira de mão, gente, tá? Aí, eu vou pintar aqui. Eu não sei se eu vou pintar no fundo. Eu acho que no fundo eu não vou pintar. Vou pintar só por aqui, gente, ó. E também, vou pintar também a tampinha, ó. A tampinha eu também vou pintar, tá? De plástico, viu? Eu tenho que passar o primer também. Depois, colocar a tinta. PVA ou acrílica, tá? A da sua preferência, que você gostar. Pra depois fazer o seu trabalhinho, gente, ó. Aí, no caso aqui, não tem muita bobagem, tá? Pra passar o primer, ó. Aí, eu vou passar aqui a primeira de mão, gente. Vou deixar secar, tá? E vou passar a segunda de mão pra mostrar pra vocês que fica bem resistente na lata, tá? Tá bom? Eu vou adiantar o vídeo e já mostro uma volta aqui com vocês. Gente, quero mostrar aqui pra vocês como é que ficou a lata, ó. Que eu pintei com o primer caseiro. Olha só. Olha como é que ficou. Olha aqui. Ó. Ó. Isso é pra vocês, ó. Que não sai, ó. Esse aqui que já tava branquinho na minha mão, porque já tava. Olha só. Ó. Ó. Não sai esse primer, gente. É muito bom, assim, nessas medidas que eu dei pra vocês. Tá bom? Então, eu passei a primeira de mão. Deixei secar. Eu pintei de noite uma de mão. Depois, no outro dia de manhã, que tava bem sequinho, eu passei a segunda de mão. Porque ele demora um pouquinho pra secar, tá? Mas você tem que deixar secar bem pra depois passar a segunda de mão. Senão, você vai botar... É... Você vai botar apenas camada em cima de camada. Se você não deixar secar, tá? Você vai tirar a camada que você passou primeiro. Você vai tirar se você passar antes de secar, tá? Então, você tem que passar a primeira, esperar secar. E depois, passar a segunda de mão, tá bom? E aí, vou mostrar pra vocês, olha aqui, como rendeu. Olha só. Aquelas medidas que eu dei aqui no vídeo, ó. Sobrou isso aqui ainda, ó. Dá pra me pintar a minha outra lata, que eu tenho igualzinha essa aqui, gente. Aí, eu vou pintar a minha outra lata, tá? Fazer a decopagem. Também estarei fazendo também o verniz caseiro pra mostrar pra vocês também, tá, gente? Pra mostrar pra vocês que dá pra fazer coisas, assim, diferentes, tá? É... Coisas, assim, que não precisa só gastar. Porque quem faz artesanato, que usa muito esses produtos, né? Eu sei porque eu já comprei primer, já comprei verniz, tá bom? Claro que, às vezes, o verniz não... Sabe, aquela mesma qualidade do verniz geral, do mesmo brilho? Mas quebra um galho, né? Ajuda, assim, fica bonito o trabalho, tá? Pra conservar o trabalho também, tá? Porque quem trabalha com esses produtos, assim, gasta bastante. Às vezes, as pessoas não valorizam. E não querem pagar o preço que as pessoas cobram nos seus trabalhos, gente. Mas é uma coisa que dá trabalho. Pra vocês verem aqui a latinha aqui, ó. Que lindo, ó. Tá bom? Vou fazer a minha latinha de mantimento pra mostrar pra vocês aqui. Tá bom? Tá, minha decopagem eu vou fazer com papel que não é pra decopagem. Mas que a gente pode fazer também, tá? Porque, às vezes, você procura um papel pra decopagem bonito e você não acha. Aquelas guardanapinhas pra decopagem mesmo. E você não acha. Você não acha uma figura do seu agrado, tá? Aí, eu vou pegar uma gravura que não é, tá? E vou botar aqui... Vou botar aqui, fazer a decopagem nessa lata aqui. Mas, primeiro, eu vou pitar, tá bom? Com tinta, pode ser tinta acrílica. Vou passar aquela minha acrílica fosca mesmo, branca. Tá bom? E vou fazer depois a decopagem. E vou mostrar aqui no canal pra vocês, tá bom? O passo a passo. Espero que vocês tenham gostado, gente, desse vídeo, tá bom? Faça exatamente o passo a passo do Prêmio Carzeiro. E faça que você vai gostar do resultado, tá? Porque eu também fiz, eu gostei. E não perde em nada pra aquele verniz comprado, gente. O mais importante, não perde em nada. É muito bom, fica, tá? Fica muito bom. Fica até melhor que o verniz comprado, tá bom? Eu posso falar porque eu já usei, tá bom? Então, tá bom? Deixe seu like aí, tá bom? Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Beijos e tchau, gente!